Vamos falar do Cruzeiro, né? Que empatou diante do Fluminense lá no Maracanã. O Tricolor foi superior no primeiro tempo e conseguiu chegar ao ataque várias vezes. Gilberto cruzou, mas a bola foi por cima do travessão. Na etapa final, o Fluminense tentou esboçar uma pressão, mas Fábio continuou impedindo o gol. Já o Cruzeiro, na primeira chance criada, marcou. Pedro Rocha entrou na área e chutou cruzado. Cruzeiro na frente. O Tricolor não desistiu e aumentou a intensidade. Marcos Paulo acertou o travessão. Até que um garoto de 17 anos conseguiu superar Fábio. João Pedro mandou para as redes. Placar final, Fluminense 1, Cruzeiro também 1. Conforme os treinamentos vão acontecendo, os jogadores vão ganhando maturidade, eles vão se escalando. O futebol não tem muita receita. O treinador não é o treinador que escala, simplesmente porque quer. Os jogadores vão mostrando os treinamentos, com a oportunidade de jogar, e jogar bem, eles vão ganhando espaço. Bom, André, vocês viram aí que o Fluminense tomou a iniciativa nos dois tempos, no primeiro e no segundo, que é uma característica dos times do Fernando Diniz. Você achou injusto esse resultado pelas chances que o Fluminense teve diante do Cruzeiro? Poderia ser um resultado melhor para o Fluminense, mas o Fluminense precisa ser o time, às vezes, um pouco mais objetivo. Chutar um pouco mais a gol, precisa agredir um pouco mais e aproveitar mais essa aposta de bola que tem. E também o fato de sair tocando muito a bola, você nota que no contra-ataque que tomou, que saiu o gol do Cruzeiro, a defesa do Fluminense estava toda adiantada. Por causa desse esquema de jogo, então tem que tomar cuidado. Não é a primeira vez na história do Fernando Diniz, comandando o Oeste, comandando outras equipes, de tomar gol desse jeito. Então, poderia aproveitar melhor a noite apática que o Cruzeiro teve. É. Pode ter perdido a chance de vencer o jogo e de ir com a vantagem para o Mineirão. Porque, será que o Cruzeiro vai jogar mal de novo assim? Não, ele não pode fazer isso. E em casa? Não vai. Só que o time do Mano Meneirão já fez isso. A gente lembra no passado, né? Que teve a vantagem boa no primeiro jogo, no jogo de volta, jogou nada contra o Flamengo. É. Você lembra, né? Lembro, lembro. E esse jogo aí, foi como vitória para o Cruzeiro.